Olá, estamos aqui hoje para falar sobre gestão ambiental. Meu nome é Érica e eu vou tentar trazer um pouquinho desse assunto para o nosso dia a dia, para o nosso contexto. Quando a gente fala em gestão ambiental, o que vem à cabeça são atitudes sempre com relação à organização, às empresas, à sociedade organizada, de que tem que ter responsabilidade sobre todo e qualquer impacto que traz quando o meu processo produtivo está acontecendo. Quando que começou essa moda? Vamos falar em gestão ambiental. Não faz muito tempo, em torno de 20 anos para cá. Então, as organizações começaram a pensar um pouco melhor nos impactos que estava oferecendo para o meio ambiente, para a comunidade local a qual ela estava inserida, ou ainda para a sociedade na qual ela está inserida. Então, quando que as empresas começaram a dar maiores valores à gestão ambiental, aos impactos que ela traz com o processo dela acontecendo? Em torno de 20, 30 anos atrás. Não é um assunto muito antigo. E quando as empresas começaram a perceber que qualquer atividade que ela exerça, ela traz algum tipo de impacto para o meio ambiente. Esse meio ambiente é o meio ambiente no qual eu estou inserido, a comunidade na qual eu estou inserida, a sociedade na qual eu estou inserida, o município em que eu estou inserido. Não é obrigatório que seja somente aqui nessa região. Estou inserido aqui 10 quilômetros de raio? Não. Estende-se. Por quê? Exemplo, um rio poluído, um lençol freático poluído, ele pode carregar uma contaminação 50, 60, 70 quilômetros abaixo do rio, do ponto de contaminação. O lençol freático pode levar essa contaminação. Então, a responsabilidade ambiental por esse impacto, ela é estendida, não só a comunidade na qual eu estou inserida, mas a sociedade e a organização na qual eu estou inserida. As empresas começaram a perceber, identificar, conhecer quais são os impactos que eu ofereço com o meu processo acontecendo. Então, as empresas começaram a, além de perceber esses impactos, minimizar. Isso é a gestão ambiental. Eu ofereço impactos, por quê? A partir do momento que eu estou inserido na sociedade, o meu processo está rodando, eu estou consumindo energia, estou consumindo combustível, estou consumindo papel, estou consumindo lenha, não sei, o que for o consumo, o insumo dessa organização. E, ao mesmo tempo, também estou produzindo resíduo. Posso estar produzindo resíduo de embalagens plásticas, embalagens de metal, papel, vidro, o que for. Além dos resíduos, eu ainda também estou, posso, dependendo do meu processo, posso estar ainda emitindo poluentes gasosos, a poluição atmosférica. Conhecendo, identificando, tendo claro, bem detalhado, quais são esses impactos que a organização traz para o processo, a partir do processo produtivo, ela começou a gerenciar os planos para minimizar essa situação. Então, quando eu tenho lá, emissão de poluentes atmosféricos, a gente vê em algumas indústrias, uma chaminé pegando fogo, lá em cima, foguinho subindo. Aquilo é para minimizar o impacto da poluição atmosférica. Então, vamos lá. A gestão ambiental é o quê? É a organização conhecer os aspectos e os impactos que ela oferece para a comunidade que ela está inserida. Então, o exemplo, o meu processo produtivo exige que eu trabalhe com alumínio. Esse alumínio eu vou recortar ele, dando um exemplo qualquer. Então, esse recorte, ele vai resultar em rebarbas de alumínio. Essa rebarba do alumínio, ela é um resíduo do meu processo produtivo. Esse resíduo é o aspecto. Então, o aspecto é o quê? É o descarte do alumínio, da rebarba de alumínio. O impacto que a organização está oferecendo é o descarte no solo e que não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque vai estar contaminando o solo. Então, o que eu tenho que fazer para minimizar esse impacto? Tenho que vender essa rebarba de alumínio para uma organização que vai utilizar, para uma outra empresa que vai utilizar. Ela não pode ser simplesmente a transportadora. Por quê? Eu compro de você, aí eu descarto de maneira equivocada também. Não posso. Quando a gente fala em gestão ambiental, a gente está pensando de maneira macro e sistêmica. Então, eu trago impacto ambiental, ofereço impacto ambiental, procuro minimizar. Trabalhando com organizações que também minimizem esse impacto ambiental. Os stakeholders que a gente vai trabalhar dentro da gestão ambiental, eles têm que também estar pensando de maneira ambientalmente correta. Essa maneira ambientalmente correta levou o Brasil a adotar a norma internacional ISO 14001, que é a norma de sistema de gestão ambiental. Essa norma é certificadora, ela oferece o certificado de gestão ambiental. Ela é integrada com o certificado de gestão de qualidade, que é um certificado bem comum, que é uma certificação que a maioria das empresas busca, é o primeiro certificado que as empresas buscam. E a ISO 14001, ela apresenta requisitos que oferecem parâmetros para a organização estar trabalhando de maneira ambientalmente correta. não garante em momento nenhum de que a organização não vá causar impacto. Causa impacto sim, porém conhece esses impactos, minimiza esses impactos e trata eles da melhor maneira possível. A certificação da ISO 14001, ela é bastante buscada pelas empresas que querem ter melhor qualidade de vida para os funcionários, melhor qualidade de vida para a comunidade onde ela está inserida e também maior crédito na mídia mesmo, melhorar a imagem da organização, a marca, fortalecer a marca, agregar valor à marca. Outro ponto forte quando a gente fala em gestão ambiental é a coleta seletiva e a reciclagem. Os famosos três R's, que é reduzir, reutilizar e por último reciclar. Reduzir para a gente reduzir mesmo, diminuir o máximo possível do consumo. Hoje nós somos uma sociedade que move a economia através do consumo. Então nós compramos novos itens, compramos novas casas, temos por cultura a aquisição, nós somos uma sociedade capitalista. Então essa nossa organização, ela faz com que a organização seja consumista, a sociedade seja consumista e consequentemente produza muitos resíduos. Então o primeiro R é buscar a redução. Então como que as organizações colaboram com essa sociedade nossa, que é uma sociedade consumista, a utilizar, fazer valer os três R's? O primeiro, reduzir. Como? Por exemplo, as empresas de cosméticos, as indústrias de cosméticos, elas trabalham hoje com refis. Então você compra a primeira embalagem, cheia, lógico, e depois você só compra o refil. Esse refil ele é, logicamente, mais econômico, eu vou conseguir, eu economizo na compra e esse refil ele é de mais fácil descarte, assim como também é mais fácil produção. Outro exemplo, as embalagens, as marcas que voltaram a utilizar, que nem antigamente, as embalagens de ciclo fechado. O que é ciclo fechado? A embalagem, por exemplo, de refrigerante vai e vem. Até pouco tempo atrás, as embalagens de refrigerante eram somente em garrafas plásticas PET. Aí a gente usa em casa e descarta. As garrafas PET, a gente compra muito e é muito resíduo mesmo. Então as empresas de refrigerante, por exemplo, elas voltaram a utilizar as embalagens de ciclo fechado. O que é embalagem de ciclo fechado? É a vai e vem. É a embalagem de vidro para refrigerante. Você vai no supermercado, vai na mercearia, vai na conveniência e leva a embalagem vazia para troca. Lógico, essa embalagem vai passar para o reprocesso também, vai causar novo impacto. Mas só de não fabricar mais embalagens plásticas, que nem a gente está acostumado a ver as indústrias de refrigerante, já está minimizando e muito os impactos que essa organização está causando. O segundo R, então, dos três R's, os famosos três R's, é o reutilizar. Como a gente pode incentivar a utilização desse R na sociedade? Na nossa sociedade que é consumista. Exemplo. As organizações que compram novos materiais, escolas de computadores, elas pegam as escolas que ensinam linguagem de computador, ensinam a programar, elas estão sempre com novos itens, novos materiais, porque a tecnologia está avançando muito rápido. Então, essa escola comprou um lote novo de computadores e precisa se desfazer dos velhos, e ao mesmo tempo ela não quer fazer descarte de maneira equivocada, não quer pegar isso, colocar numa caçamba e botar no lixão. Não acha correto, tem uma consciência ambiental e busca, está dando como exemplo isso também para os alunos, envolver os alunos para despertar mesmo esse compromisso ambiental. Então, o que essa escola pode fazer? Juntar os alunos, organizar os alunos e fazer com que eles vão trabalhar uma doação para uma creche, para uma escola pública que não tem esse recurso. Então, as escolas, as organizações se programarem, ajuda mútua. É o que vai fazer o segundo R, que é a reutilização, ele ser realmente incentivado ao uso. Então, quando o foco é a redução ou a reutilização e não a reciclagem, as empresas ganham, a organização ganha, a sociedade ganha, porque reduz os consumos e garante a reutilização. Quando a gente fala de gestão ambiental, então, de maneira genérica, é tratar, conhecer e tratar os impactos que a gente traz. A gente, assim, não só a organização, eu também, como indivíduo consumista, eu também trago impactos para o meio ambiente, eu também degrado o meio ambiente. E esse conhecer, esse meu impacto, esse meu grau de consumismo, também ajuda a minimizar. Vou trabalhar na minimização, vou traçar planos de ações para que eu minimize o meu consumo, aumente a minha reutilização. Então, quando a gente fala em gestão ambiental de maneira genérica, é conhecer os impactos e os aspectos e os impactos que eu trago para o meio ambiente. Quando eu falo eu conhecer, eu como organização e eu como sociedade consumista. Então, separando os dois, a organização conhece os impactos do seu processo produtivo. E tem lá planos de ações que ela delega para os N funcionários para minimizar esses impactos. E eu, como sociedade consumista, eu tenho atitudes menos degradantes ao meio ambiente. Então, a gestão ambiental não é obrigatoriedade da organização, da iniciativa privada, mas de cada ser humano, de cada indivíduo, cidadão, que está inserido numa comunidade, que está inserido na sociedade.